Chegou a hora A hora de Fazer o furinho Colocar a plaquinha pra borbulhar Isso aí Vou furar ela aqui Vou furar ela aqui Essa branca também Tá pedindo outra Beleza Então é só colocar um borbulhador Agora vou pegar essa plaquinha Do jeito que ela tá aqui E vou pôr dentro do borbulhador Onde tem o percloreto de sódio Essa mistura que tem ali dentro Chama percloreto de sódio O que que isso faz Isso vai fazer com que A placa tire o cobre Onde não está a tinta Da caneta de marcação E vai ficar só As trilhas da placa Então vou deixar isso aqui agora umas horas E vamos trabalhar outra coisa Agora ele fica ali borbulhando Fica borbulhando A peça tá lá dentro Durante algumas horas Até o processo químico ser controlado Vamos fazer outra coisa né No caso ali vou trabalhar com outra coisa Enquanto Ela Borbulha Vamos procurar os componentes Pra Colocar na placa Ok Projetando na minha Vamos começar Muito bem Como eu havia dito Os componentes são simples Fácil de ser encontrado Em qualquer lugar Qualquer vendinha de esquina Aí você consegue esses componentes Ok Então vamos começar Começar Vou começar aqui ó A mica né Que isolador O transistor principal Que é o 23055 Esse é o transistor Que vai regular Que vai segurar a potência É um transistor muito bom Usado em fonte Eu uso muito esse 23055 O outro transistor da fonte É o BD135 Tô usando aqui no caso O BD139 Tá Pra você ver que o negócio Tem uma gama de De equivalência No lugar desse aqui Você pode usar Tip 30 30 30 355 Você pode usar É VU Você pode Usar uma série de transistores Aqui com fazer a mesma coisa Então não precisa ser O 23055 Mas O nominal O 23055 Que é muito fácil Achar no mercado E é barato Esse BD139 Que no esquema É o 135 No esquema Está escrito BD135 Mas Pode ser usado 39 38 37 E BD136 Tá bom O filtro da fonte É o De 2200 Por 35 É o capacitor Eletrolítico E tem o segundo Capacitor da fonte Eletrolítico Também Que é o de 100 micro Por 35 volts Por 35 volts Porque a fonte Pode subir até isso No início No início dela Tá Os dois capacitores De filtros Também Que eu uso É esse aqui De 100 N Né Pode ser Então nós temos O capacitor De 104 Que é o 100 N E o capacitor De junção Que é o de 10 N Pode ser um 103 Pode ser o de poliéster Do mesmo Esse aqui Metalizado Por 400 volts Os diodos Os diodos Os retificadores São dois No caso Aqui eu estou Usando 200 1 N 4002 Que é de 1 ampere 2 ampere Nós tem 2 ampere No máximo Nós usamos aqui Também O diodo De 100 de 12 volts Um resistor De 10K Que faz parte Da placa Tá 10K Um resistor Que vai alimentar O diodo Vai controlar Corrente Tipo o diodo Que é de 220 Ohms Um potencioso De 100K Comum Um ledzinho Quadradinho Desvermelho A cor Não importa Um jack RCA Inclusive Com seus Garrinhas Um virador Aqui De 220 127 Zipador De calor A placa E a caixinha Você colocar Com o Display Aqui Voltímetro É Pra Completar A Galera O É o Transformador Beleza Transformador Aqui Nada mais É Que é um 127 Primário 127 E 220 E o secundário 2 por 12 Volt Por 2 Ampere Se você juntar O 2 a 24 VA É um Transformador Muito simples Que vai ser Utilizado Na fonte De bancada Que você vai ter Na sua Bancada De trabalho A partir De agora Esse aqui Tá até pronto A parte Deixei É o 110 220 Pra quem Não sabe Aqui Não sabe Preto Vermelho 220 Preto Azul 127 Ok É isso aqui O cabo de força Que não podia Ficar pra trás É mesmo Cabo de força Pra gente Ligar Isso aqui Na energia E não Transformador Tá certo Tá aqui O cabinho De força Tá aqui Os equipamentos Pra nós Fazer a fonte Agora em questão De tamanho Da fonte Eu ia mostrar Pra vocês A minha mão Aqui Ela tem menos De 20 cm De tamanho Então é uma coisa Pequenininha Cabe na bancada Em qualquer lugar Repetitica Nós vamos colocar Aqui os potenciômetros Colocar a saída De RCA Nós vamos fazer Tudo aqui Isso aqui Vai ficar Muito bom Tá bom Iniciando Mais um projeto Revolucionário Vamos rebentar Com esse monopólio Dos SMD Tá bom Detalhe Que você pode ver Que todos os componentes Aqui são fáceis Encontrar na internet Na lojinha De registro Da sua casa Próxima A sua casa Logicamente Nos interiores Da vida Não vai ter componente Mas você pode Comprar na internet E lá nos Nas capitais O BH Tudo Contagem Ou São Paulo Rio de Janeiro Tudo vai encontrar Esses componentes Nas lojinhas De eletrônicas Só que Vou deixando Bem claro Para vocês Que Esses componentes São encontrados Na internet Aos quilos Tá Você pode comprar Tudo novinho Um detalhe interessante Que eu estou usando Equipamentos Aqui que eu estou usando Peças de sucata A maioria Aqui é peça de sucata Peça nova Que tem aqui É o transformador A placa Que é novinha É esse aqui Já é usado Esse potencial De novo Transistor Só Dois transistors De outro Dezeno Que é novo Resta tudo Material de sucata Que eu tirei De sucata Esse negócio De trocar fase Aqui também É de sucata Então vou usar Todo equipamento Uma parte Do equipamento E material De retirado De sucata Porque está funcionando Para que? Para não aumentar O lixo Esse resistor Por exemplo Essa televisão Veia aqui Você acha Se registrou Os montes Tá? Então é isso aí Se o pastor Então ele se fala Isso aqui é sucata E nós vamos colocar Essas boboazinhas Aqui E vamos fazer Esse negócio Funcionar Com esses equipamentos Que estão aqui Ok?